Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas Carnívoras, etc. Esse é o nosso vídeo número 183. Nós vamos falar um pouquinho de Phaleonopsis e como você vai transplantar para um novo vaso, tá bom? Então gente, inicialmente seja muito bem-vindo, você novo inscrito, você que acompanha a gente, você que já é Orquídea Carnívoras, etc. e já desde o início, seja muito, muito bem-vindo, minha gratidão. Obrigado pelos elogios, obrigado pelo carinho. Então, isso é muito importante até para incentivar, viu gente? Porque dinheiro que é bom em YouTube, nada. Mas, tenho certeza, que alegria e o carinho de vocês, né? Isso vale muito mais. E depois, a grande satisfação de saber que a gente está conseguindo ajudar algumas pessoas a cultivar suas plantas. Gente, esse vídeo inicialmente é para... Não, melhor, esse vídeo é para quem está iniciando, vamos dizer assim, tá bom? Então, se você que já colecionou Orquídeas, se eu falei alguma coisa, me ajuda aí, corrija aí nos comentários, tá bom? Eu estou meio... Vou fazer uma coisinha meia rápida para não demorar muito. Então, gente, isso aqui é falionopse. Falai, onopse. Falai, opse. Opse, forma de falai, mariposa. É Orquídea que tem formato de mariposa, de borboleta, por causa das suas pétalas, que são essas duas aqui, ó. E lembra uma borboletinha, tá bom? Mas, é interessante que se você olhar, ela é uma planta da Tailândia. Se você olhar aqui, não sei se vai dar foco, essa partezinha branca vai lembrar um pouco uma pombinha. Principalmente a flor branca, tá bom? Existe uma variedade de cores muito grande. Eu tenho aqui bastante cores, mas estão começando a abrir agora. Só tenha cuidado com o azul, viu? Não existe falionopse azul. O que você viu é um tingimento, é pintura, de pessoas que vão aplicando uma espécie de anilina, um corante, no broto floral. Na haste floral, quando ela vai saindo e quando ela desabrocha, ela vai desabrochar a flor azul. Mas se você compra uma Orquídea azul, quando cair aquela flor azul, a próxima flor, ela vai voltar a ser branca. A não ser que você vá pintando também, viu? Vamos lá. Essa Orquídea, ela não é muito querida por colecionadores, grandes colecionadores. Porque ela não tem um valor financeiro tão alto e depois, eu acho que é somente isso mesmo. Ela não é uma Orquídea rara, mas está muito comum. Mas para iniciantes, gente, é uma Orquídea maravilhosa. As flores duram até três meses e não é uma planta cheia de... muito milindrosa, tá bom? Não é cheia de frescurinha, não. Ela é uma planta legal. Portanto, que você observe algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. A Phalaenopsis, ela é monopodial, ou seja, ela cresce para cima. Ao contrário das outras Orquídeas que costumam crescer para os lados, Wanda e outras aí da família, elas crescem para cima. Depois tem raízes enormes, gosta de bastante umidade. Ela não gosta de ficar seca. Nada de você colocar pratinho de água. Vou explicar isso daqui a pouco. Mas é uma planta que cresce para cima e gosta de boa adubação, adubo comum para a Orquídea. Vamos ver mais o que? Que legal. Doenças. Vamos lá começar a falar do que não presta. Existem duas pragas que costumam matar bastante Phalaenopsis. Existem outras, mas as mais comuns é... Umas bactérias que vão comendo a folha, né? Uma espécie de ácaro, uma bactéria lá que devora, mancha, parece queimadura de sol. E você vai ter que, ó, corta embaixo e põe canela. Sempre que você cortar uma Orquídea, põe canela, que além de cicatrizante, antifungo, é um monte de coisa aí, resolve bastante coisa. Elas se dão muito bem com canela. Não só Orquídea, viu? Rosas do deserto e quase todas as plantas aí. Cortou, põe canela. Depois, o que é legal dessa planta, evite colocar uma sobre a outra, porque essas doenças são transmitidas pela água. Então, essa daqui tá doente, eu rego, a água vai cair na outra e passa a doença pra outra. Tá bom? Vamos ver. A outra bactéria é uma que apodrece. Ela fica toda mole, seca e pronto, não tem mais jeito. Ela morre de dentro pra fora, né? Ou melhor, de dentro do vaso pra fora. Então, quando você vem perceber, a planta já tá morta. O bom é evitar excesso de água. É verdade que a gente só precisa regar ela uma vez... Deixa eu botar o celular assim. Só precisa regar uma vez por semana, não é verdade. Isso vai depender do vaso, isso vai depender do substrato que você tá usando, porque existem várias opções de substrato, tá bom? Então, normalmente você vai regar quando tiver que seca. Quando tiver chovendo, quando tiver bastante umidade, você não vai precisar regar sempre. E quando tiver muito calor, você vai precisar regar muito. As folhinhas estão murchas, caindo. É falta de água nem sempre, viu? Isso pode ser apodrecimento, pode ser excesso de água também. Uma planta sadia, folha sempre pra cima. Não pode tomar sol, mas não pode ficar no escuro. Precisa de uma claridade. Então, você põe no escritório, põe dentro de casa, põe na sala. Tem que tomar ou um solzinho de manhã, ou que ao menos ela tenha muita claridade. Ela não pode ficar no escuro, senão ela não vai medir flores, tá bom? Depois que flora, gente, o que é que se faz? Você vai ou corta as hastes florais, que eu vou ter que fazer isso, porque eu quero plantar ela. Ou você deixa lá. Depois que caírem as flores, você observa, se tá verdinha, podem sair novas flores dessas gemas aqui, ó. Desses cantinhos aqui, ó. Podem sair novos galhos, ou podem sair até mudas, viu? Faleonopse, por exemplo, aqui, ó. Aqui é outra haste floral, aí, tá vendo? Deixa eu dar um foco. Aste floral. Aqui é uma flor, mas querendo partir pra uma haste floral. Essa segunda aqui, ó, tá vendo? Então, possivelmente, se eu não corto isso aqui, isso pode dar, né, mais flores ou até mais mudas por aqui, nesses cantinhos. Isso é opcional. Se você deixar, a planta vai gastar energia pra manter essas hastes vivas. Se você cortar, a planta vai ter que investir nela mesma, ela vai crescer mais, vai ficar mais robusta, bonita. E, com certeza, vai dar flores mais bonitas, tá bom? Então, gente, vamos lá. Por que é importante tirar essa planta daqui desse vaso? Porque ela tá aqui há muito tempo e o substrato dela já tá, gente. O que tinha de dar, já deu, sabe? Esse é até bom, é que é cachiquinha de pinos. Tem um que é só a fibra do coco. Por uma questão financeira, eles usam só fibra de coco, outra coisinha assim. Então, como que você precisa, o que você precisa pra transplantar a sua faleonopse? Um outro vaso, pedras, eu botei aqui umas argilas expandidas, são bolinhas de argila, e brita. Isso é legal porque isso vai dar peso, já que ela dá haste muito alta, às vezes o vento derruba. Essas já levam umas da esquerda já. E o vaso pesado aqui no final ajuda. E depois, porque a planta, ela costuma absorver alguns nutrientes aí da brita, viu? Que legal também. Faz parte do substrato isso aqui. Ou misturar. O que é que eu vou usar nesse substrato? Eu só vou misturar casca de pinos, isso você age em loja de orquídea, exposição e tal. Casca de pinos, existe essa menorzinha e existe uma que é maior, gosto de usar a menor. Além de casca de pinos, digamos que você use 60, 70% disso aqui. Um outro ingrediente fantástico, carvão. Só que tenha cuidado, né? Usa pra isso aqui, as pedrinhas de carvão. Você vai quebrar isso com uma reitinha, com um martelinho, tá bom? Ou uma pedra. E vai misturar isso aqui. Digamos que você usar aí 60% disso aqui, pode botar 10 a 15% de carvão. Não tem problema, não há uma medida certa não. Você vai de acordo, gente. Existem pessoas que plantam orquídea somente no carvão, somente na brita, somente na casca de pinos. O legal é que você misture, tá bom? Então, isso aqui, casca de pinos, ela gosta. Carvão, ela gosta. Pra dar volume, você pode usar isso aqui, coco desfiado. E existem os chips de coco, né? São pedacinhos de coco, tipo isso aqui, ó. Cortadinho, já tudo pronto. Você quer usar do coco que você tem em casa, você só vai ter que deixar ele na água um bom tempo, pra ele soltar todo um líquido marrom. Outros dizem que não precisa, e outros falam que aquilo mata. Por fim, esses que você compra, fibra de coco, eles já vêm tratados. Um outro elemento bem legal que elas vão amar é o musgo esfagno. É isso aqui, ó. O que é o musgo, né? O que são os musgos? O musgo é uma espécie de alga, de água doce, claro. Esse daqui tá vivo, por isso que ele tá verdinho, tá vendo? Eu deixei nesse saco abafado e coloquei algumas aqui, ó. O musgo é fantástico, pra quase tudo que você quer germinar. Não tem nenhuma aberta. Deixa eu pegar isso aqui, mostrar um exemplo pra vocês. Quase tudo que você quer germinar, só põe no musgo. E o musgo, ele vai fazer o trabalho dele. Ele é um ótimo enraizador. Ele vai... Gente do céu! O que é que tem aqui? Três folhinhas de bigônia rexa que eu coloquei pra germinar no musgo. Não preciso dizer que deu certo, tá vendo? Raízes, isso vermelhinho aqui, ó. Essa crista, isso já são as folhinhas vindo, ó. Então, a gente pega esse musgo, deixando ele aqui, ele vai tá vivo, tá vendo? Essa partezinha verde, ele vai crescer, porque o musgo é uma planta. Então, com bastante umidade, ele fechadinho, ele vai germinar. Isso aqui, ó. Tudo musgo, porque planta carnívora, você só pode plantar em musgo, tá bom? É muito bom também para plantas carnívoras. E você mistura aí uns 10 a 15% de musgo. Pra que serve o musgo? O musgo vai desempenhar um papel meio que de esponja pra reter água, tá bom? Aqui só tá a casquinha de pinos, ó, se você olhar. Então, o que é que você vai ter que fazer aqui? Aqui, existe essa madeira, a gente retira essa madeira, corta a haste floral ou não, né? Então, se você não quer cortar, eu tô com pena de cortar, confesso a vocês. Eu vim pronto pra fazer esse vaso, mas vou repensar essa proposta. Eu vou só ensinar como é que você faz isso aqui, depois eu vou procurar uma outra já sem flor pra fazer isso. Porque eu fiquei com dó de cortar a bichinha, acredita? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar acabar essa floração. Mas o que eu queria mostrar era como fazer o substrato. Então, não tem segredo. Pega um recipiente, tipo aqui, a caixa. Uma caixa de papelão, uma bacia plástica, uma coisa grande. É legal você fazer isso e já deixar guardado. Ganhou uma orquídea, você já tem substrato pronto, porque ele não vai perder, tá bom? Então, vou misturar, mas não vou fazer isso agora, por não ficar muito longo, mas não tem mistério. Eu só vou colocar, são três que não caiu, e vou colocar três sacos de pinos aqui dentro. Vou peneirar todo esse carvão. Por que eu vou peneirar? Porque pra orquídea o que interessa são os pedacinhos de carvão. O pó não interessa, mas se você tem suculentas e cactos, aí esse pó do carvão, ele é fantástico pra você usar no substrato de suculentas e de cactos. Então, você não perde nada com planta, tá bom? Você vai peneirar isso aqui, tira o casco, as casquinhas, as pedras, né? Vamos dizer assim, a parte mais sólida, você vai usar pra misturar aqui. E o pó guarda pra você acrescentar aí com suculentas e cactos. Não usa pó de carvão aqui, tá bom? Eu tenho aqui esse restinho, isso aqui é só pra fazer volume. O musgo, eu vou usar esse musgo, porque ele é legal, ele vai reter bastante nutriente, bastante água. Então, se eu usar bastante musgo, eu não preciso regar sempre. Se eu não pôr musgo, também não é importante que você use musgo, né? Assim, não é essencial. Se você não colocar, não dá certo. Não, você pode fazer um substrato sem musgo e me parece que aqui não tem musgo, ó. Se você olhar, não vai ter musgo aqui dentro, tá só casquinha de pinos, tá bom? Então, isso, ele não é 100%. Agora, ele vai servir de esponja. Se você gosta de regar muito sua orquídea, não põe musgo. Se você só quer regar uma vez por semana, põe um pouquinho de musgo, tá bom? É importante que você faça esse transplante, porque esse substrato já tá aqui bastante usado, né? O que tinha de dar, já deu. E algumas plantas, elas vêm, né? Alguns falaram no opção plantados, com uma pequena esponja. Não são todas, não. Essas aqui eu nunca vi, não. Mas algumas tem uma pequena esponja aqui dentro do vaso. E isso vai fazer com que ela esteja sempre úmida. E pode umedecer demais e você perder sua planta. Tá bom, gente? Eu vou ver se eu procuro uma outra faleonopse pra fazer essa mudança, né? Pra um próximo vídeo. Se houver necessidade, coloca no comentário. Diz assim, ah, eu não gostei, não. Tá faltando você transplantar aqui ao vivo. Aí eu faço o transplante, tá bom? Ou se precisa misturar isso aqui, eu deixo aqui na bancada, né? Não vai ter. Eu só não queria que o vídeo passasse de 15 minutos, mas já vai em 13. Então, não tem segredo. Pegar esses três sacos de pinos. Vou jogar ali na caixa. O carvão. Vou peneirar o carvão. Vou guardar o pó do carvão pra suculentas e cactos. E vou usar os pedaços de carvão. Quantidade. Gente, faz isso no olho. Não se preocupa, não. Se você errar uma porcentagem aqui, isso não vai prejudicar muito, não. Ou melhor, não vai prejudicar. Vou usar fibra de coco. Não costumo usar fibra de coco, mas eu vou colocar porque eu tenho. Não vou jogar isso fora. E, importante, não reaproveita isso aqui pra orquídea pífita. Você pode aproveitar isso aqui quando você for fazer um substrato com terra preta pra bromélia, pra simbídeo, pra outras plantas aí terrestres, tá bom? Até pra violeta dá legal. Mas não reutiliza isso na sua falheonópsia. Aí, você vai ter duas opções. Corta e replanta. Ou deixa pra que ela possa dar mais flores por essas hastes. Uma coisa importantíssima. Planta nenhuma. Isso é uma regra para tudo que é planta. Não pode ser mexida em tempo de floração. Espera acabar a florada. Deixa a planta descansar um pouquinho. Aí você arrocha e faz o transplante do jeito que você quer, tá bom? Eu vou só botar isso aqui pra que ela não vire. Vou deixar ela aqui. Amanhã vocês falam se querem mesmo, né? Se é necessário que eu faça esse transplante. Se não, eu corto as flores. Não tem problema. Deixa eu só mostrar outras formas de cultivo que eu fiz com falheonópsia. Primeiro, eu vou lembrar aqui que elas estão muito feias porque quase morreram com ataque de ácaro, né? Umas doenças que deram aí. Mas olha, já estão rebrotando. Hastes florais. Tá vendo? Elas conseguiram dar a volta por cima. O que é que eu fiz? Eu só fiz tirar ela e plantar nessa quartinha que eu mandei fazer próprio para ela. Ela tem um ladinho amassado, ó. Que legal. Ela tem a tampinha pra o mosquito não entrar. E estão cheias de água. Uma outra técnica que eu vi, e fiz também, foi essa aqui, ó. Amarrar do lado de fora. Pra quê? Pra que a umidade, né? Não faça a plantinha apodrecer. Tem umas que já estão dando raiz e a raiz já está agarrando no vazinho. Né? Porque é mais ou menos assim que ela fica na natureza. Mas o comum que eu costumo fazer com falheonópsia, que eu fiz antes, foi plantar ela deitada. Olha, deixa eu pegar aqui. Esses vasos, eu tô tirando esses vasos porque é traiçoeiro. Com o calor e o tempo, essas coisinhas aí, elas vão quebrando. Ó, uma haste velha vindo com flor aqui. Outra haste velha ali, ó. Deu esse caixo aqui, ó. Mas, ó, broto novo. Melhor, a haste nova é essa aqui, ó. Tá vindo bem forte. E a planta foi plantada de lado, ó. Tá vendo? Deitada. Pra não acumular água na parte de cima. Tem aquela dali, ó. Bonita também. E tem uma amarela do labelo vermelho aqui. Ó. Tá vendo? E são tudo plantas antigas, ó. A haste não foi cortada. A haste que não foi cortada... Gente, olha pra cá. Essa aqui. Ela tem essa haste, que se ramificou todinha. E tá dando mais duas hastes aqui, ó. Isso é do mesmo pé, ó. E tem essa bem pálida aqui, ó. Plantada de lado. Tá vendo? Ela ali deitadinha. E, ó. Uma coisinha bem clarinha, né? Elas estão começando a dar a volta por cima do ataque que sofreu, tadinha. Foi um ataque terrorista, né? Não foi antrax, não. Mas eu tive que bater em chofre. Tive que dar um cuidado especial. Então, gente, essa é a dica. Então, se você acha que tem necessidade de fazer ali o vídeo, plantando, mudando ela de vaso, deixa aí no comentário, tá bom? Gostou? Dá like, compartilha. E qualquer dúvida, a gente recorrije, né? Corrige e faz de novo amanhã. Tá bom, gente? Brigadão. Muito obrigado e fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.